Fala aí meus cheirosos, como cês tão mano? Hoje eu trago para vocês aqui o Watchmen The End is Night. É um jogo beat it up lançado para o Xbox 360, Playstation 3 e PC. E é um ótimo jogo gente, eu gostei bastante de jogar ele. Infelizmente não é um jogo tão conhecido né, entre a galera aí que joga. E é um jogo muito louco gente, a gente controla dois personagens que é o Rorschach e o Coruja. Só tem esses dois personagens aqui dentro do game né. E eu decidi trazer essa gameplay para vocês aqui, desse jogo maravilhoso gente, que é o Watchmen. Deixa eu bater nesses caras aqui. Então gente, uma das coisas que me deixou bastante intrigado, foi na verdade que a pessoa não pode correr né. Não pode correr e as vezes se torna repetitivo. Mas em questão gráfica, em questão de sistema de combate, esse jogo é muito bom gente. Eu me diverti bastante com ele. Espero que vocês estejam se divertindo também né. É um jogo bastante violentinho. Não sei se vocês perceberam aí, mas ele tem bastante finalizações. A gente pode finalizar com... Faca, bastão né. Deixa eu tentar uma finalização aqui. Bater nesses caras aqui, esse aqui vai me bater. Esse aqui não foi a finalização ainda. Pera aí. E esse jogo é curto né, também é muito curto. Eu achei um pouco curto. Ele é dividido em duas partes. Aqui a finalização dele aqui ó. Pra quem não assistiu gente... Opa, que é isso? Pra quem não assistiu o filme ou não leu os quadrinhos, eu aconselho você ler gente. Porque... São muito bom. São muito bom mesmo. Eu decidi trazer essa gameplay pra vocês. Pra explicar mais ou menos o futuro do nosso canal né gente. E o porquê da gente ter mudado o conteúdo. Pelo motivo do meu slot de memória RAM ter quebrado mano. Então, o slot de memória RAM quebrou e eu não posso finalizar a nossa série de... De base Batman Rise of Tzintzu. Infelizmente né, infelizmente. Então, gameplay no canal provavelmente... Vai tá... Pouquinho né gente. Vai ter poucas gameplays aqui no canal. Séries no canal, não vai ter mais. Porque, infelizmente... O PC tá impossibilitando isso... Algumas vezes né. Então, pra editar entre esse negócio assim é um pouco complicado. E o nosso próximo vídeo... Vai ser um top 10 sobre um herói bastante conhecido. Que eu não posso falar agora né. Vai ser segredo. Esse aqui ainda tá vivo. Vai ser segredo pra vocês, mas vai ser um top 10 de um herói. Então, eu decidi pra emendar. Fazer esse vídeo aqui pra vocês e postar né. Vai ser um vídeo bem curto. Já que é uma gameplay. Ele tá lutando lá atrás? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá lutando lá atrás ó. Joguei o cara lá embaixo mano. Cadê ele lá embaixo? Ah, não tá aparecendo? Deixa eu usar um pouquinho aqui. Tem isso aqui pra gente andar né. Não é pra cá né. Esse build up é muito bom gente. Muito bom mesmo. A única coisa negativa foi isso. Um pouco repetitivo. E não pode correr né. Mas o sistema de batalha é show de bola. O sistema de luta quer dizer né. O sistema de luta. Os gráficos também são muito bons. Aqui não tá aparecendo um monte porque o meu PC. Eu deixei nos gráficos. No baixo né. Então os gráficos não vai tá tão tão bom assim. Mas os gráficos no outro jogo fica lindo mano. E mais uma coisa gente. Tô fazendo live lá na Twitch. E se você não me segue lá. Segue lá beleza. Pra gente bater um papo rochedo. E ter aquela conversa. Maravilhosa. E aí o que vocês estão achando do canal gente. Me fala aí. O que vocês estão achando do canal. Se o canal tá bom. Se vocês gostaram dessa mudança. Era uma mudança necessária. Mas que vocês também tem que gostar desse meu conteúdo novo né. Tem que gostar desse conteúdo novo. Pra eu saber se vocês estão gostando mesmo. Se você não tiver gostando. Eu faço uma mudança. No canal pra vocês. Porque. A série no canal antes. Era simplesmente. Eu fazia uma série. Mas tinha que fazer uma edição pra vocês. O que eu fazia uma hora de gameplay e etc. Então. Uma hora ou duas horas de gameplay. Aí fazia uma edição. Pra ficar menor. Mais curto pra vocês. Né. Então. Eu não posso mais fazer edição. E trazer uma edição. Um vídeo mais qualificada. Esse cara tá aqui. Tá com. Pega esse aqui. A gente pode pegar coisa no chão também. Um beat it up. Muito bom cara. Não é difícil também né. Você enfrenta bastante. Bastante inimigo. Mas também não é difícil não gente. Você tem a opção de escolher. Entre o rochac. Aqui o coruja. Eu não vou ficar dando spoiler. Da história do jogo. Ou spoiler. Se você não assistiu o filme né. Aqui essa finalização. Opa. Bugou um pouquinho ali. Toma lá. Por que se você não assistiu o filme. Não ficar. Recebendo spoiler de mim né. Então só bora fazer uma gameplay. Marota aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem como é o jogo. Como é a dinâmica do jogo né. Derrotar esse cara aqui. E aqui É um jogo bastante violento Caraca, bicho Pega esse cara aqui Quebrou o braço Então, gente É só isso que eu tenho pra trazer pra vocês Esse é o jogo Watchmen The End is Night E pra gente ter batido um papo Em questão do nosso canal Pela mudança de conteúdo Eu não sei se vocês gostaram Se vocês gostaram da mudança de conteúdo Eu espero que vocês Comentem aí se vocês gostaram E é isso, gente Obrigado a todos que assistiram aqui esse vídeo Um forte abraço Falou